O Madalena Quando o nosso amor desperta Logo o sol se desespera E se esconde lá na serra Ê Madalena, o que é meu não se divide Em tão pouco se admite Quem do nosso amor duvide Até a lua se arrisca num palpite Que o nosso amor existe Forte, fraco, alegre ou triste É, ô Madalena O meu peito percebeu Que o mar é uma gota Comparado ao pranto meu E fica incerta Quando o nosso amor desperta Logo o sol se desespera E se esconde lá na serra Ê Madalena, o que é meu não se divide Nem tão pouco se admite Nem do nosso amor duvide Até a lua se arrisca num palpite Até a lua se arrisca num palpite Que o nosso amor existe Forte, fraco, alegre ou triste É, ô Madalena Uma dali, uma dali